É fácil esquecer como você é capaz, como você é gentil, como a vida é boa. É fácil esquecer que você tem uma mente própria, que você tem escolhas, que sua voz importa. Eu vou te mostrar o seu futuro, porque o seu futuro é um reflexo do que você permite na sua vida agora, hoje. O que aconteceu com você? Você perdeu a fé, o otimismo, a motivação, o desejo, aquela intenção? Você desistiu? Você simplesmente desistiu? Se rendeu? Você colocou todo o seu trabalho duro, atenção, energia e pensamentos nesse objetivo e simplesmente não deu certo? Mas Deus, eu fiz tudo certo. Eu lutei, trabalhei, eu corri os riscos, eu briguei, fui atrás, eu suei, senti a dor. Meu Deus! Meu Deus! Será que eu não mereço? Por quê? Por que isso acontece? Por que nada dá certo? Você não será perfeito. Ninguém é perfeito. Mas, e se não houvesse plano B? E se isso fosse vida ou morte? Você reagiria diferente hoje se fosse vida ou morte? Quando sua mente está lhe dizendo para desistir, quando sua mente está lhe dizendo eu não posso mais continuar, é sua escolha. É a sua vida. Seu coração é mais forte que sua mente, seu coração é onde a paixão mora, onde está o seu porquê, onde está o caminho, onde seu fogo queima. A vida vai derrubá-lo enquanto você estiver no chão. A vida não mostrará misericórdia. Oh não! A vida continuará chutando você até você decidir que basta. Mas se você se levantar, você define seus padrões. Em nossos últimos suspiros, todos vamos nos perguntar, minha vida significou alguma coisa? Minha vida significou alguma coisa para este mundo? Eu era amado? Eu tive um impacto na vida de outras pessoas? Eu importava? Antes que você chegue ao último suspiro, hoje pode ser a hora de fazer uma mudança. O que é importante para você? Que sonhos você tem? Vai pegá-lo. O que você está esperando? Você só tem um tiro. Quem você ama? Quem te amou? Diga a eles. Diga-lhes agora. Você nunca sabe quando será a sua última chance. Não tome essa coisa mágica chamada vida. Como garantia. Mantenha a cabeça erguida. Quando todo mundo está perdendo ela. Confie em si mesmo quando todo mundo duvida de você. Domine seus sonhos quando todos os outros desistirem deles. Seja o capitão quando todo mundo estiver contente em ser a tripulação. Seja o leão quando todos os outros se contentam em ser ovelhas. Viva cada dia como se fosse o seu último na terra. O que você sabe que é certo? Viva por isso. Hoje pode ser o dia para fazer uma mudança. Sempre haverá momentos difíceis, tragédia e dor. Mas se você permanecer forte e continuar lutando, você não apenas sobreviverá, mas também prosperará. Você descobrirá que o desafio foi realmente a recompensa. Seu personagem brilhou, você quer uma vida melhor, um trabalho melhor, sua própria empresa, mais dinheiro, mais felicidade, um relacionamento melhor. Você pode ter tudo isso se você apenas decidir hoje. Nem todo mundo vai participar disso. A maioria das pessoas tem uma mente fraca. A maioria das pessoas escolhe a opção mais fácil. A maioria das pessoas escolhe o dinheiro.